Olá, querido YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela, então já desastres para o canal de assista e bora com vocês. O vídeo de hoje é... Tente não derrubar água no papelzinho, porque a gente tem várias coisas aqui boas e ruins. Tem umas aqui do lugar das boas que eu não gosto. Tô dando uma gostosa. Começando... Temos aqui de bom, prestígio. Bom, bom e prestígio. Isso. Ruim, ágil, porque tem vezes que as pessoas saem bem aqui, né? E vai ter que comer. Um monte de paçoquita. É paçoquita. Aquelas balas... Os feijãozinhos ruins, que tem as boas e as ruins. É, tem fandangos de bom. Bostarda. Bostarda. De ruim. Eu já creio. De bom. E maionese. Maionese não é tão ruim, mas... É por isso que a maionese deixou chegar até aqui. Que é mais ou menos ruim. É. Gente... Aqui, eu acho que esse aqui tem pra ficar aqui e esse aqui. Gente, eu vou dar algumas mudanças aqui, porque eu tô achando que tá meio estranho. Trocamos, gente. Aqui tá com bom, ruim, bom, ruim... Bom, ruim... Não! Ruim! Bo... Ruim, bom, ruim, bom. Aqui tá bom, ruim, bom, ruim. Mais ou menos, né? Porque não é tanto. Então, gente, agora vamos começar. O copo d'água... O copo... O copo... O meu coração tá acelerado, acerelado. Eu que tô acerelado. Coloquei. Coloquei no meio da folha. Vai. Vai, joguei pra frente. Não puxa. Vai, joguei pra frente. Joguei. Também tá acelerado. Não é assim. O copo tá na nossa frente. Deixa, vai. Assim. Vai mais pra longe. Isso. Joguei. Pô. Me tampou. Vai. 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 Olha, já vai rasgar de primeira? Não sei. Tem que cair. Se rasgar, não vale, gente. É só se cair água. Tem que rasgar e cair água. É. E se não cair... É muito fácil. Não é? Não. Não é fácil. Eu queria ser a primeira. Uou! Caiu na... Mostarda! Eu vou colocar. Eixi, tá fechada. Hum, só tá fechada. Gente, caiu na mostarda. Mostarda. Crespo. Ai, é horrível. Mostarda. Gente, vai ter quatro rodadas, né? Vamos quatro rodadas. Já foi a primeira. Não é não. Eu tenho aqui, aí vai ser a primeira. Não tem uma aberta, não? Não sei. Calma aí, gente. Calma aí. Não, não pode não. Calma aí. Calma aí. Ó, gente. Então, eu peguei essa mostarda que já tá aberta. Gente, eu acho que tá estragada bem. Tá não. É porque deixa eu chapalhar assim. É normal. Tá, deixa eu chapalhar, né? É sempre assim. Dali é o que eu vou colocar, hein? Tá bom. Eu... Nossa, eu odeio mostarda. Gente, eu peguei uma colher bem pequenininha, né? Maionese. Maionese, eu gosto. Alho, eu odeio. Calma aí, galera. Então, abre a boca, ó, gente. Vai. Gente, eu peguei uma da minha cara aí. Vai, 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 vai. É bom? É muito ruim? Que legal fazer isso. Agora é só eu pegar o panache pra secar. Horrível. Pronto. Bom, gente, agora eu vou botar a copa d'água. Horrível, mas, gente... Eu acho que eu já vou perder no ar. Ai, não. Não, é porque eu tinha derrubado água e tá com pouca água. Calma aí. Não vai aparecer. Pronto, gente. Vai. Puxa aí. É porque aqui tá com uma cebada, né? Vai. Onde caiu? Do prestígio. Do prestígio. Você vai ter que comer. Vamos. Mas ela não gosta. Vai, vai. Comer. Desafio é desafio. Né, gente? Desafio é desafio. Vou até ficar toda essa folha. Eu vou desfusecar aqui, né? Não gosta. Tem que comer. Eu vou comer a mostarda. Tem que comer tudo. Hã? Tem que comer tudo. Hã? Tem que comer tudo. Tem. Não pode jogar a gente não. Tem que comer. Tem que comer. E isso aí é um lugar bom. Por isso mesmo, gente. A Belen ainda tá achando ruim. Que ela comeu prestígio. E eu. Comi mostarda. Eu, gente. Olha. Horrível. Horrível, gente. O negócio. Ela não gostou. É bom. Mas não tanto que eu não gosto. Gente, agora eu vou pegar um chocão meu. Vou pegar um pecoinho aqui, né? Vamos ver, né? Vou pegar um chocitos. Gente, eu não gosto de chocitos. Odeio chocitos. Furo aqui de banana do que chocitos. Sério. Pra mim chocitos é horrível. É sério. Eu não gosto. Chegou. Agora é minha vez. Tem que ser rápido. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Tá rasgando. Tá rasgando. Não sei. Caiu. Na poçaquita. E aí? Espera. É bom. É bom. É bom, né? Esse aqui é do bom. Nem molhou. Mas rasgou. Gente, então. O Zabai disse que gostou. Do chocitos. Não é chocitos? Não é chocitos. Não é chocitos. Não é chocitos. É, gente. Porque é bom. Eu gosto. Mas é que eu também gosto. Hum. 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 Gente, é o que vai chegar nesse yo-yo. Calma aí, gente. Eu quero. Eu vou arrumar aqui. Muito bom. Pronto, gente. Arrumei aqui. Hum. 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 Ah, é muito legal isso. Hum. Ai. E caiu. Bom, é isso. Gente. Na estava vendo aqui, eu. Essa é pra que eu não olho De ferro, eu vou cortar Não, daí, daí, eu como tudo isso Não, tudo isso, eu vou dar uma mordida Vai Cadê ela? Não, morde, mordei daí mesmo Não, vai logo É verdade, meu Ó, gente, deixa eu mostrar o águia Ai, caiu ainda Morde, vai, eu vou arrancar um pedaço Não, deixa eu cortar aqui Não, morde Vai, pegou menos pedaços Vai, um, dois Eu vou com água Vai, uma carinha de água Vai, anda logo Vai Não, tem que Tá vendo? Você nem mordeu Vai, tira da boca o mastigado Vai, engorda Vai, morde Gosto assim na mão Olha, tudo mastigado Feta com gosto Não pode, gente Bom, gente, agora vai ser a última rodada Porque Minha boca tá queimando Já foi duas e agora vai ser três Não vai ser mais quatro Pronto, já é E, gente, a Isabela É... A Isabela quase morreu ali por causa de um alho Bom, galera Ela tá quase morrendo Aí, vai Aí, vai Mano, gente, então A Isabela ficou insistindo Ela quer quatro rodadas pra cada um Eu cair do outro lado do copo Que eu tô aqui pra falar Olha, gente O copo Tô segurando aqui Segurando o copo Ó, ó Tô segurando mesmo Não, sai do copo Sai do copo Sai do copo Vai, agacha Agacha Sai do copo, vai Agora eu, agora eu Vai, agacha Vai, agacha Não, peraí Deixa eu fazer um negócio Eu não consigo Eu só coloque Eu acho que eu Tá bom Bora, vai Agora pra mim Essa aí vai ser a penúltima rodada 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 Pra nós Vai Agora vai ser eu Nossa, eu sei que tá aqui Tem que deixar um pedaço de alho Vai logo Eu quero ir Eu quero pegar as coisas ruins Calma aí Bom, gente Então agora é minha vez Tá bom É Daqui a pouco eu continuo Bom, gente Então Eu vou ter que tomar essa parte Que era minha vez Ó Aí eu vi a som Aí Aí eu tava com muito medo De roubar na coisa ruim A galera A Isabel vai torcendo Pra pegar em coisa ruim Aí Vamos ver No que Eu vou correr, né Eu já tô com medo De dar alguma coisa ruim Porque Gente Sei lá Aí eu tava arrastando aí Aí eu puxei assim Sem querer com tudo Né Aí Ó Vocês vão ver que puxei com tudo Aí caiu um monte de água Caiu na maionese Aí eu tive que comer Aí eu tive que comer Uma colher De maionese Aí ó Eu vi que o papel Aí tava molhado, né Ainda mais que Mojou, né Caiu Caiu um monte de Água Água No papel Gente Olha aqui Aí gente Aí a Isabel Já tava pegando aí, né Pra mim Comer Aí eu tive que comer, né Aí Eu larguei O papel higiênico Né Porque Tive que comer A maionese Aí eu comi, né Aí a maionese Gostei, né Porque Não Você tá no vídeo Eu não disse Eu não disse Eu não disse Não Você caiu Uma paçoca Você não pode comer O condão Caiu uma paçoca E uma paçoca Vem lá Vem lá Que que é pronto Caiu uma paçoca Você já comeu Uma paçoca Mano Tá muito molhado Isso é Pá E você Eu vai Que era água Você vai Que era água Meu Deus Você vai Ficar no lixo Não Eu falei Isso aí Mano Ah, mano Você caiu Na paçoca Já comeu A paçoca Agora Eu tô toda molhada Eu fiz pra cair na paçoca Minha mãe pulou Pá Pra cair na paçoca Não, você Com a Luna lá Pá Não, Luna Você puxou na paçoca E você Pá Aceitando Esse foi o vídeo mais inspirado Tá bom Fala pra mamãe Que é isso Que é isso, louca Tá, vai Vamos As pessoas Elas devem estar fugindo Que comeu Será que Não, mas eu não acredito Como é que comeu O bombão O fondão É o macapão fondão É o macapão fondão Dá pra ela Dá pra ela Que Vem então Tem que ter bastante É dois vídeos por semana que eu falo que a gente vai postar Agora Tá, guarda lá a paçoca Meu papo cadê? Mexe paixocas Uai, não tinha deixado um monte? Não, não tinha deixado um monte de pés Não, não tinha deixado um monte de pés Não, não tinha deixado um monte de pés Calma Espera, vai curar É o pés É o pés Você não sentou, né? Você não sentou Vai comer com medo? Tá Tá bom O negocinho tá aí O que você tá aí? Já aí Pega toda a paçoca É o péssico É o péssico O péssico É, todo mundo Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem hum 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 aqui na conti outro um hum você não dá rodada você eu comendo lá um negócio lá e você a Isabela não gosta de coisa que vai dizer eu não entendi hum eu acho que é Isabela odeia Isabela não gosta ah é bom é eu gosto eu fiz que eu não gosto eu não gosto de mostarda não eu também não gosto eu gosto de água sim alho você gosta vai 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 alho him E para nós duas Vamos arrumar aqui, vai Vai, vamos arrumar aqui Não, é só dois, você não deixa? Você não falou que é só dois? Ai, tem ideia para a gente fazer Um som, galera Que a mamãe estava aqui conversando com a minha avó E aí, eu vou botar a mamãe Agora vai ser eu E eu comi maionete A gente agora vai ter que ser carinha Cadê o pão seco? Sei lá Aquele ali, está aí Não, não é aqui Tá bom Gente, aí eu tenho que comer maionese Para mim não é ruim Não é ruim maionese Secar, né? Porque senão o papo vai quebrar Tá, agora eu vou colocar o papo em dinheiro Ué, bota aí que eu vou Arrumar uma maionete Ai Essa tem uma olhada Gente, aí depois da Isabela Depois eu vou ver se é a última rodada É, de cada uma Claro Peraí Vai, 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 vai Pronto, vai, 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 vai Vai Ahn Bala, ruim Bala, é bi, é Feijão Não É feijão Eu queria te invitar. E no rápido. Ah, tentou aí. Foi no feijão, porque tá mais perto no feijão. É. Porque o áudio tá aqui, né, mamãe? É. Mais perto daqui. Eu vou ter que comer o feijão. Eita, Isabel. Vai, eu vou te dar. Vai ser certeada. Vai, deixa eu certeada. Não, eu vou pegar. Eu vou pegar, vou te dar. Você vai pegar o verde. Não. Tá estragado, né? Essa não. Ó, gente, eu vou dar pra ela o de... Não, não, não. O de frutti ou de loça suja. É? Sim, come. Vai. Loça suja tem gosto? Sei lá, só sei que é horrível. Pra loça suja. Nossa, mas você deixou cair a barra. Cair no chão. Você vai ter que comer. Não, eu não vou comer do chão, não. Você vai comer, sim. Eu não vou comer do chão. Eu vou comer. Vai. Dá outra, me dá outra. Não, come. Eu não vou comer do chão. Come. O chão que tava do lado é de cheira. Eu não vou comer do chão. Se esse aí for bom, você perdeu. O bairro da igual. O cheiro aí. Tá bonito o cheiro. Vai, come, 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 come. Não, mas esse daqui é de chulé, não é? O que é isso aí? É de poeira. Come. Poeira, eu gosto. De cheiro de poeira. Vai, que é gosto. Vai, come, 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 poeira. Gostou? Tá delícia? Delicios. Tá ruim? É bom que não é, né, gente? Não. Eu não vou agora ver a bosta. É negócio, ó. Vai. Olha isso aqui. Meu Deus. Bom, gente, agora vai ser eu. É, vamos ver que vai cair. E, bando é o último de olho fechado? Vai. Pega uma venda. Pega uma venda lá de cima. Nossa. Vamos. Come aí, gente. Bom, gente, para a hora aqui do vídeo um pouquinho. Para avisar vocês que vai ter vídeo toda segunda e quinta. Tá bom, galera? Gente, agora volta com o vídeo. Bom, gente. Essa é a última hora. Gente, a minha venda é essa aqui pela Isabela. Agora eu vou... Primeiro. Aí eu, quando cair, eu te falo. Ok. Não tá vendo nada? Quantos deles tem aqui? Cinco. Quantos deles tem aqui? Três. Quantos deles tem aqui? Três? Não. Errou. Nossa, eu acordei aqui um tudo. Não. Tá bom, vai. Pode ir? Pode. Pode. O copo não cai aqui no chão. Não posso falar. Me dá, Chifão, só um pouquinho o papel. Tá perto de cair? Sim. Muito. Só tem mais três folhas. Se não derrubar, você não vai ganhar nada. Vai cair no chão. Ah. Não tem como. Chegar no final, eu pego a última coisa. Vai cair no chão, caramba. Não dá pra puxar mais. Ganhei. Eu já creio. Tá, agora eu. Calma aí, eu vou comer agora. Não joga nenhuma água. Pausa aí, porque a gente vai ter que almoçar. Vou abrir agora, gente. Pô, aí. Gente, eu vou pausar aqui que eu vou pegar uma faca. Não tô conseguindo. Isso, meu. Eu esqueci. Gente. Esqueceu de virar o papel. Tá muito engraçado. Cheguei você. Gente. Amém, eu vou tentar aqui. Só tô de pegar uma faca. Gome, gente. Não precisa de virar. Eu acho boa. Por que você não gravou? Não tem. Tá, gente. Agora é minha vez. Gomei, gente. Vamos só esticadinho. Ó, esticando. É o quê? Esticando? Não sei. Comi. O bagulho. Algo me dá. Ai, eu faço de vez. Gente, vou falar que não é mentira? Eu vou bater o saco. Nossa, pra quem ia mostrar. Tô falando de mentiraria, né? Hum, gente. É muito bom. Vai, pega aí o papel higiênico. Pega. Vai. Olha só. E se eu tá assim? Vai, amor. Mimu, vai. Tá bom, tá errado. Coloca aí. Não vai derrubar. Ai, que medo. Gente, como é que eu vou ter que pegar outro iô iô? Pera aí. O que você tá vendo? Tá bom, eu não vou brindar. Tá, gente. Se não tá me mostrando, agora eu vou vendo os olhos. Calma. Tá bom. Todo mundo já viu você comer? Eu vou ver. Tá bom. Vai. Quando cair, você me fala, tá? Vai, vai, vai. Hum, hum, hum. Ah, ah, ah. O que é? Chocitos? Não, chocitos. Chocitos? Não. Oh, chico. É como? Você me tá comendo, eu quero ir, né? Eu quero. Eu tô comendo, né? E eu. É pra comer, meu. Nem deixou um pouco pra mim, né? Não, comente. É pra eu S. Eu tô comendo, eu ganho agora. É pra eu S. Ape pra mim. Papagô, papagô. Papagô, bai. Papagô. 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 Eu quero ir, pai. Papagô. Eu quero. Não pode. Eu queria. Você não caiu? Hum. Agora vai ser então sua vez. Você vai puxar, tá bom? Tá. Hoje, agora a Ana vai puxar, porque ela tá querendo. E aí ela vai ter que comer. Nossa, que hoje é muito bom. Quer ter mágoa. Mãe, eu já tô falando disso. A cá é eu. Calma. Me dá sua mágoa. Não, você não pode. Você é assim, vai. Puxa. Cuidado, vai. Cuidado. Cuidado, Ana. Acabei de falar. Ana, é brincadeira. Peraí, arruma um papel. Falei. Puxa, vai. Vou pegar. Vai, puxa. Nossa. Não é maluco. Tá caído um monte no chão. Cuidado. Você que derrubou, não é que o tijolão ter puxado desse jeito. Caiu na pavoca, toca. Gente, a galera tá limuzada um monte. E essa é a minha filha. A minha filha. A minha filha. Olha a minha filha. Tô. Mota, sou um briga de comer paçoca. Gente, eu tô engordi. A minha filha. Eu faço engasgar de paçoca. Vai, abre a boca. Tem mais um pouquinho. Então, gente, eu tô me desprezado. Eu sou o meu Deus. 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 E tchau. Tchau.